Estes são todos os vencedores do prêmio de melhor jogo do ano de 2003 a 2022, parte 1. Em 2003 nós temos Maiden NFL 2004, desbancando Legend of Zelda e GTA Vice City. Em 2004 o vencedor foi o clássico GTA San Andreas, vencendo Metal Gear 3 e Half-Life 2. Em 2005 o grandioso Resident Evil 4 venceu e desbancou God of War, Shadow of the Colossus e World of Warcraft. Em 2006 foi a vez de Elder Scrolls 4 Oblivion, vencer Gears of War, Tomb Raider Legend e Hitman Blood Money. Em 2007 o vencedor foi Bioshock, vencendo God of War 2, Halo 3, Assassin's Creed e o primeiro Uncharted. Em 2008 foi a vez de GTA 4 se sair como vencedor, vencendo Metal Gear Solid 4 e Fallout 3. Em 2009 foi a vez do segundo título de Uncharted se sagrar vencedor, desbancando Assassin's Creed 2 e Batman Arkham Asylum. Em 2010 Red Dead Redemption venceu o prêmio, derrotando God of War 3. Em 2011 foi a vez de Elder Scrolls V, Skyrim ganhar o prêmio e desbancar Portal 2, Batman Arkham City e Uncharted 3. Curta e se inscreva para a parte 2.